Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Hoje trago para vocês uma oração para a atração de prosperidade financeira. Como eu sempre peço em todos os vídeos de oração, eu peço a vocês mais essa vez. Criem seu caderno de oração, pode ajudar muito a vocês na sua caminhada. Essa oração é muito boa para ser realizada em toda segunda-feira, logo que seu dia começar, independente do horário que você acordar. Salve São Cipriano, ganhe muito dinheiro, riqueza e fortuna para sempre ao meu lado. São Cipriano, me traga muito dinheiro, riqueza e fortuna. Assim como o galo canta, o burro ruge, o sino toca, o bode grita. Então, Senhor Santo Cipriano, me traga muito dinheiro, riqueza e fortuna. Assim como o sol nasce, cai a chuva. Que São Cipriano ganhe muito dinheiro, riqueza e fortuna junto a mim, sobre mim. Diga o seu nome, que assim seja. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos eu vejo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com três eu prendo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Aos meus anjos da guarda eu peço, muito dinheiro, riqueza e fortuna. Que venham até mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim. Que seus valores sempre sejam altos, muito altos, voltados somente para mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna de São Cipriano estejam sobre mim, pois são muitos valiosos para mim. Peço a São Cipriano que o dinheiro, a riqueza e a fortuna me procurem ainda hoje. Peço isto ao poder de São Cipriano que assim seja. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham logo de uma vez para minha casa, para minha vida, para minha empresa e meus negócios. Que meus inimigos não nos vejam, não nos enxerguem e que assim seja, assim será, assim está feito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.